Esse é o funk de favelado, lançando mais uma pedrada Mil vezes falei pra ela, querer não acreditar Nas histórias das amigas que quer tá no seu lugar É tudo culpa dela, não adianta chorar Vai me ver com outras e simplesmente aceitar Elas quer dar pra mim, eu não vou desperdiçar um pouco da morra Tô lotado de mena gostosa, ontem mesmo sua amiga sentou Na minha cara ela me falou, só queria arrumar conflito Tô solteiro e sem coração e é bem melhor sozinho Eu nunca mais vou amar ninguém Me entreguei, não teve reciprocidade Cás puta cara, tô vivendo bem Não vale a pena me mandar mensagem Eu nunca mais vou amar ninguém Me entreguei, não teve reciprocidade Cás puta cara, tô vivendo bem Não vale a pena me mandar mensagem Sem tempo pra você, hoje eu quero paz Você me cansou por um tempo, eu não vou correr atrás Querendo me tratar diferente, mas só que nós somos iguais Acho que meu erro foi te amar demais Falou que não quer me ver conversando com outra Tá bom trouxa, que se foda eu vou comer sua amiga O ele é louco que me procura, fala que tá na minha rua A sua bunda tá tão na minha, a minha pica tá tão nas ruas E pode chamar sua amiga que hoje vai rolar sububa E se eu sumir na neblin Eu tô na bagunça, tô na rua Minha vida tá louco Pega o carro, bota pra lota de puto Eu nunca mais vou amar ninguém Me entreguei, não teve reciprocidade Cás puta cara, tô vivendo bem Não vale a pena me mandar mensagem Eu nunca mais vou amar ninguém Me entreguei, não teve reciprocidade Cás puta cara, tô vivendo bem Não vale a pena me mandar mensagem Pega o problema Ah só tinha mo Hiló Ahmã, não dö Ahmã 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 Não vale a pena Ahmã 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 Obrigado.